Fala qual foi? Sejam bem-vindos ao meu canal e aqui quem fala é o Dead. E aí, como estão? Beleza? Vamos trazendo mais um vídeo sobre baralhos, listo agora com o tema Aquatriz. Um dos decks secundários da Nova Box, estarei trazendo qualquer logo mais breve. E vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, dê aquele like porque eu garanto que você vai gostar desse tema. Compartilhe com os amigos para me ajudar. Isso porque faz isso logo para você não esquecer. Por favor faz isso, por favor, eu quero que eu ajude, por favor. Tá, agora esqueça. Vamos para o deck. O deck funciona de efeito sobre base para suporte para ele mesmo. Se todo deck fosse assim não deu o link, seria ótimo, seria uma coisa perfeita. Começamos com a Aquatriz Aruana, que uma vez por turno você pode adicionar um monstro Aquatriz do seu deck à sua mão. Ela é bem básica, só tem umas dois monstros Aquatriz que chegou e um deles é a Aquatriz Tetra e a Aquatriz Gup, 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 desculpa se eu falei errado. Bom, a Aquatriz Aruana tem dois mil ataques, dois mil defesa e nível 6. Sim, o deck baseado mostra um nível baixo. Porém, a Aruana é um ótimo kart parrudo para o deck, ainda mais pelo efeito das próximas cartas que irei logo dizer. Temos a Aquatriz Tetra, que uma vez por turno você pode adicionar um card Aquário do seu deck à sua mão. Como falei, ela é bem buscadora, ela funciona à base de dar suporte ao seu próprio arquétipo. Aquatriz Gup, uma vez por turno você pode adicionar por invocação especial um monstro Aquatriz na sua mão. Você faz invocação dela, que pode ser tanto do Tetra quanto da Aruana. Bom, vocês repararam que os peixinhos de Aquário aqui tem um nível baixo e um ataque extremamente baixo também. Bom, mas isso não é para ser subestimado, porque esses bichinhos são extremamente fortes, combinados com o resto de cartas. Temos o Rei Trunade, que eu gosto de usar porque, já que essas cartas são bastante fortes, então elas dão bastante dano em um curto período de turno. Beleza. Se eu quiser finalizar o oponente com garantia, eu tenho um Rei Trunade aqui para garantir. Mas você pode trocar para qualquer outra carta. Por exemplo, se você tiver três Tornado Paralelo, eu aconselho que você coloque. Coloque três Tornado Paralelo. Bom, Tornado Paralelo, é claro, agora eu vou apresentar, envia um card, Magia Armadilha, que você controla por cima e ter, depois escolha um card no campo e destrua. Porque eu botei ele, não botei um ciclone em duplo, esqueci o nome da carta, desculpe. Porque eu não coloquei aquela, já que é Magia Rápida. Bom, o Tornado Paralelo, ele pode destruir qualquer carta no campo, tanto Magia Armadilha quanto Monstro. Então isso já me dá uma certa vantagem no controle de campo do meu oponente. Pode não ser uma Magia Rápida, mas é só você saber usar bem as cartas. Temos o Pântano, que ele é um ótimo suporte para Monstros de nível baixo. Todos os Monstros do tipo Aqua, nível 2 ou inferior, ganhando em 200 de ataque. Que um dano extremamente alto para eles, que são baixinhos. Bichinho é bichinho de Aquário. Temos o cenário do Aquário, que todos os Monstros, Água que você controla, ganham em 300 de ataque, 300 de defesa. E todos os Monstros da Aquatriz que você controla, ganham em 300 de ataque e defesa. Ou seja, uma adição de 600 de ataque e defesa para eles. Agora as Magias dele, contínua, tem um segundo efeito que são bem iguais. E quando ela é destruída, você pode invocar um Monstro Aquatriz do seu cemitério para o campo. É claro para o campo, não tem como invocar em outro lugar. Bom, resolvendo esse efeito, você não pode fazer qualquer tipo de outra invocação especial no Derrote City Tour. Logo em seguida temos o Relâmpago no Aquário, que se um Monstro Aquatriz que você controla, batalhar um Monstro. Batalhar um Monstro. É isso mesmo? Controlar, batalhar um Monstro? É, para mim, isso está errado. Não sei você, mas para mim está errado. Um Monstro do oponente, durante o cálculo de dano, o ataque e defesa do seu Monstro, que está batalhando, se torna o dobro do ataque e defesa atual. Apenas durante o cálculo de dano. Ou seja, se o bicho está com 2 mil, vai para 4 mil, mil para 2 mil. E assim vai, e que uma ótima carta. Para os desavisados que não sabem, dá aquela misplay e fodeu. Beleza, e segue com o mesmo efeito do cenário Aquário. E quando ele for destruído, você pode colocar na Aquatriz do Cementeiro e colocá-la no campo. É bom para fazer essas jogadas aqui com um Tornado Paralelo, provocando a própria destruição para recuperar cartas. Ou destruir o campo Amino. Já estou usando um Mako, com propriedades das místicas. Eu só tenho um Paleozoico. Se você tiver mais um Paleozoico, coloque. Eu aconselho colocar o Paleozoico. Porque além de ter aquele efeito de baixar obrigatoriamente a carta do oponente, ele pode ser invocado de maneira especial. E como ele é um Monstro de Água, Água, nível 2, ele ganha o dano do campo. E ganha o dano do cenário. Que é muito bom. Muito bom. Então temos duas paredes da destruição. Porque para me garantir, sabe, o cara invoca o Monstro mais parrudo do que eu possa combater. Beleza, a parede vai me garantir com que eu sobreviva um turno para colocar meu campo em obra. Beleza? Beleza, agora eu vou fazer o teste em tempo real do baralho. Bom, aqui estamos nós. Eu já peguei meus Reis dos Jogos, então vou duelar na ranqueada. Não vou estragar meu frego na KC. Porque meu amigo também já pegou o Saz, seu Rei dos Jogos. Então vou fazer o teste. E acredito que ele vai vir de Amazonas. Nossa, Amazonas é covardia. E covardia, ele vem de Amazonas aqui. Nossa, não, 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 não. Não vem de Amazonas. Ah, Amazonas, é Amazonas. É Amazonas. Fuck, 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 fuck. Beleza, como vocês viram, viemos com dois peixinhos e nenhuma carta de suporte. Então vamos iniciar o combo, vamos invocar a Gup, vamos ativar o efeito dela, vamos invocar o Tetra, beleza, em seguida vamos ativar o efeito dele buscando um suporte, vou buscar o Relâmpago Aquário, beleza, vou ativar o efeito dele e já está garantido. Tá, eles não estão fortes agora, mas pelo menos eu vou receber menos dano a deles para o oponente, 800 de ataque e 500, vai ficar com 1.000, vai ficar com 1.600, vamos lá, peraí, que baralho é esse, Inseto, Visorocisa, tá, vamos lá, vamos prosseguir, vamos prosseguir desse jeitinho aqui mesmo, não sei o que ele colocou aí embaixo, não faço ideia. Caraca, invocou outro monstro, filho da mãe, tá, beleza, vamos lá. Ô não, ô não, ô não, ô que? Ô bicho, nossa mano, Lazareto, destruiu meu... Eu não consegui destruir? Ah, beleza, tá, vou proteger minha ganchinha. Vou proteger ela para garantir pelo menos uma carta no campo. Que coisa triste, miserável, você me paga. Opa, controlador, beleza, eu vou ativar essa carta aqui e vou destruir minha própria carta. Vou destruir, vou destruir a armadilha dele. Opa, agora eu vou ativar o efeito da carta de magia contínua, quare, e vou avocar de volta meu peixinho. Eu avocei peixinho, avocei meu peixinho. Beleza, vou ativar o efeito dele, buscar outra carta. Tá, agora deixa eu dar uma olhada aqui para me garantir. Quanto de defesa tem você? Caraca, o bicho tem 2 mil de defesa, meu Deus. O que eu faço agora? Tá, vamos lá. Vamos focar ele, não, eu só ganhei 600. Vamos focar esse aqui. Vou trazer esse aqui. Vamos ativar você. Vou botar a parede espelhada aqui. Tomara que dê certo, se não der, tô ferrado. Vou colocar aqui em defesa, para ser tipo um blefezinho. Tomara que dê certo, blefe. Se não der certo, doelo... Seu avacalhado. Cara, o cara tá com o terceiro insetão, maluco. Ô bicho... Ô bicho lazarenta. Tá, ele bloqueou minhas cartas aqui, bloqueou meu relâmpago do aquário. Acredito que ele... Ih, tramou. Ativei a parede. Ih, vou ativar o Paleozoico também. Caraca, já bloqueei o Paleozoico. Paleozoico aqui, Paleozoico. Ô, Paleozoico. Caraca, o que você tá fazendo tudo com zero de ataque. Não vai fazer nada, ele vai continuar atacando. Não vai atacar. Ele não vai atacar. Você não vai atacar, não é, bicho? Você não vai atacar? Eu sei que você não vai atacar. Vem, vamos lá. Entra o Neide. No momento eu não vou precisar dela, né? Se o cara vai dar surrender. Se não der surrender, eu vou... Ele trazer outra carta. Sim, ele pode fazer uma vez por turno. Isso seguido, isso seguido, isso... É bom que você evita que você compre cartas à toa. Que ele já vai buscando para que você evite de ficar comprando aquelas mesmas cartas. Aqui já vem aqui, ó. Como você pode ver, o ataque dele vai dobrar. Ou seja, ele vai para 2.200. Olha, nossa. Um dano absurdo. 2.800, ó. E com o campo. Com o campo ainda adicionando 1.200 de dano. Dobrando mais ainda. É muito forte. O deck é forte. Porém, um deck muito farfã. Ele é mais um deck para você se divertir jogando com os amigos. Ah, vamos fazer um farfã e pá. Se você estiver cansado da ranqueada com a mesma mesmice de sempre. Pelo Geo. E Amazonas. Aqui mesmo. Você esquece de se divertir fazendo um outro deck. É que aconselhe um deck a 4. Atriz. Eu gostaria de trazer uns decks secundários. O Kalki. Do novo pack. Até eu conseguir o mesmo e-mail. Até conseguir as outras cartas. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita o resto do vídeo. Que eu vou estar trazendo lá com a Atriz. Só que em diversas situações. E valeu. Não esquece de compartilhar, hein. Olha lá. Meu Deus! My taste, my time, my face, my story, my soul, my future in control My lovers, my team, and dreaming in between I hear the future is calling me, yeah You know my love goes on forever and ever and ever You know my love goes on forever and ever and ever You know my love goes on forever and ever and ever I said no more I said no more My love, my taste, my time, my face, my story, my soul, my future in control My lovers, my team, and dreaming in between I hear the future is calling me, yeah You know my love goes on forever and ever and ever You know my love goes on forever and ever and ever You know my love goes on forever and ever and ever I said no more I said no more I said no more No more Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I've been having, baby Have been on making you love me too Even though I'm not what I'm supposed to do I don't give a damn I've been having, baby Been too long, baby My eyes were turning around And I feel your touch I'm running from you, I'm running from you You make me so hard Said all I need is, all I need is, all I need is you I'm running from you I'm running from you I'm running from you I'm running from you